Imagina que legal se a gente pudesse voltar pra aquele Free Fire do passado. O Free Fire que todo mundo se divertia numa simples ranqueada. O Free Fire que o Rafa ainda conseguia tirar um sorriso da criança de casa com jogadas e highlights na ranqueada. Imagina se a gente pudesse voltar, né? Senti aquele gosto de quero mais. Mas será que dá pra voltar? Vamos tentar. Tô parecendo a Glória Maria abrindo o Globo Repórter, mas vamos tentar voltar. Rafa um pro player que foi contratado pra Los Grandes de volta. O Rafa um de 2020 que fazia Highlight e gritava coisa linda, garoto! Vim aqui do Portal do Tempo e voltamos. Esse aqui é o Free Fire das Antigas? Voltei? Voltei? Então a máquina do tempo funciona? Eu voltei pro Free Fire das Antigas? E do tempo que todo mundo andava com aquela skinzona velha que dava de graça. Que as patentes tinham tudo aquele formato antigo e a galera dava a vida numa ranqueada pra ganhar ponto. Nossa, olha só. O jogo até abriu com aquele ar de novidade, assim, como se eu tivesse voltado nas nuvens. Eu acho que eu tô voando de volta pra casa, tá? CS ranqueado, resumo da temporada. Será que parece que a ranqueada voltou aqui, mano? Tipo, a ranqueada voltou a fazer sentido. A galera tá dando a vida até no CS rank agora? Pra iniciar a jornada. Será que a gente vai começar tudo de novo aqui? O Free Fire iniciando. Voltei pro Ouro 1. Vou ter que recuperar minha sense desde o começo. Eu sou o escolhido? Eu sou o escolhido da Garena pra trazer o Free Fire da gente de volta? Será que eu sou escolhido? Ô, Garena, eu chego até a estar emocionado de saber que eu fui escolhido pra trazer de volta a magia pro Free Fire. Meu Deus, vem tipo o machado do Scanner pra voltar a ser o escolhido que vai terminar de novo a ser seus deuses, Rafaão. A gente quer ver, Rafaão. Vamos ver mais o que a Garena quer que eu faça. Dupla inseparável. Quem que é minha dupla inseparável? Você se esqueceu de mim, Rafaão. Eu sou sua dupla inseparável. Mestre Shaolin, o que te ensinou em 2020 tudo que você sabia sobre Highlights. Coloca na boca, meu charlinho. Eu aprendi sozinho. O bordão do Cais ali, garoto. Fui eu que ventei. Tudo foi eu que ventei. Não vem querer crédito na minha carreira, não. Conferir estilo de batalha. Comandante. Então, quer dizer que eu vou ter que comandar e ser um patrulheiro destemido nessa nova saga voltando no tempo no Free Fire. Começar a temporada 24. E que vai ser uma temporada raiz. Em nome do pai e do filho do Espírito Santo, receba, graças a Deus. CS ranqueado. Parece que o jogo tá me chamando de volta pra mim recuperar minha senso no CS ranqueado. E tá jogando na minha cara que eu tô ouro 1. E aqui a ranqueada eu não tinha o que fazer. Eu tô prata 2, mano. Como? Ia puxar ranqueado com 32 robô da Garena? Não tinha nem como subir capa? Bom, mas pra voltar de vez pra 2020, eu vou colocar a skin mais raiz que eu tenho, que só eu tenho. Eu garanto pra vocês. Nenhum youtuber de Free Fire tem esse tipo de equipamento aqui. Nenhum. É só o Rafão. É o Rafão raiz de volta, tá? Que lindo, Rafão. Nada dessas skins coloridas que lançaram. Cada dia um emperequitamento diferente. Eita, mano. Mas essa aqui, essa peita tá da hora, hein? Não, não, não. Não vou render a tentação dessas skins novas, não. Vamos pegar aquela jaqueta véia. Uma jaqueta véia que foi vendida só no Free Fire de 2017. Essa aqui, ó. Essa jaqueta só quem é raiz tem, rapaziada. Só quem é raiz do raiz. E aí, ó. Pra voltar ainda mais no tempo, máscara da caveira. Nossa senhora, agora é o Rafão raiz. Angelical, não lembro se tinha antigamente. Mas vamos pegar uma calça raiz. Essa calça marrom aqui é a raiz das raízes, tá? Isso aqui é a origem lá dos tempos das cavernas do Free Fire, tá? E o sapatinho branco, mano? O sapatinho branco é raiz. Nossa senhora, Rafão raiz tá de volta, mano. Rafão de 2020. E agora chegou a hora do Rafão de 2020 recuperar a sense. Galera, peguem e levem comigo que eu vou começar no Gladiadores só pra aquecer, velho. Pra aquecer, pra ver se o Rafão tá realmente de volta. Tem que começar a exalar as energias do capa de novo, Rafão. Vamos lá, Rafão. Comece jogando com uma SVD e uma M1014. Pra ver se você ainda tem aquela sense que te consagrou. Como o Pitbull que mordeu a Marilu. Calma, Mexodinho, calma, calma. Preciso mostrar que eu tenho a sense ainda, velho. Eu tenho a sense, é o Rafão de 2020 de volta. Vambora, Rafão, trabalha, cara. Trabalha, Rafão. Ó, tá ali, tá ali, tá ali. Tá ali o menino, tá ali o beliante. Rafão pra largar o armlock. Os moleque até no CS ranqueado nos gladiadores, tá vindo cara bom agora, hein. Vamos ver se o Rafão vai saber trabalhar o armlock. Chamou na perna boa. Se chamar na perna boa, só para... Abaixadinha do apelapato. Mano, eu preciso mostrar que a sense ainda... Eita, Rafão. Mano, eu tive a chance, hein. Ih, que lindo, Rafão e caixão primeiro, tá. É o jogador Leão que tá de volta. O Karate tá voltando, tá. O Karate tá voltando. Nossa, que idiotice. Tá voltando a ser aquele imbecil de novo que berrava fino, parecendo um maluco. Mas ó, não dá pra trocar com o Rafão. Ele tá voltando, meu amigo. Ele tá voltando. Ah, e a técnica. Rafão, vambora. Tapa do Michael Jackson dando moonwalk, Rafão. Quero ver. Ó, abaixado da perna. Vambora, Rafão. Encaixou o armlock. Vai pra cima dele, Rafão. Que lindo, Rafão. Quero ver você trabalhar. Primeiro armlock. Encaixa o single leg, Rafão. Vambora. Trabalha, Rafão. Trabalha. Quero ver você trabalhar, Rafão. Calma, 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 calma. Vamos jogar aqui. Eu tentei fazer firula pra cima do cara. O cara é ruim, velho. O cara é ruim. Dá pra bater brincando, ó. Dá pra fazer brincadeira pra cima dele, hein. O cara é ruim. Dá pra brincar, hein. O cara é ruim. Dá pra brincar, hein, Rafão. Dá pra brincar. Fui desmerecer o cara. Falei que o cara era ruim. O cara me largou nem o sapato. Calma, calma. Mano, o cara puxou Thompson e ump, velho. Rafão, vai trabalhando, Rafão. Vamos ver se você tá com aquele futebol que era coisa linda, garoto. Abaixa, Rafão. Vambora. Trabalhou. Aí, Rafão. Pelo amor de Deus. Corre daí, Rafão. Essa narração tem hora que não combina. Vamos ver se o armlock vai encaixar. Vamos ver o armlock do single leg. Single leg do armlock. Ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar. Se ele encaixar, ele vai... O que é isso, mano? Ow! Ow! Ué, que delay absurdo pra relar um kit. O que é isso, cara? Que delay absurdo é esse, moleque? Ah, não. Vai se perder na move do apelapato aqui. Ele vai se perder agora na move. Ó, a baixadinha do apelapato tá voltando. A baixadinha do apelapato tá voltando. Olha a sense do Rafão. A baixadinha tá voltando, hein. Rafão apela... Ele é o mago do emulador, tá? Ele é o mago do emulador. O cara quitou. O cara quitou, velho. Bom, já deu pra me recuperar minhas energias batendo nesse boteco aqui. Pobre coitado. Sofreu a punição divina. Mas isso aqui é só uma vitória no gladiador. Não dá pra contar vitória antes da hora, casa grande. É, não tá aquele futebol alegria de antes. Não dá pra chamar de futebol alegria. Isso aí ainda é um jogador amador. Vamos ver agora no CS ranqueado se ele tá jogando bola. Mano, o CS ranqueado... Vamos ativar aqui. Nova temporada do Contra Squad. Cara, o CS ranqueado tá pegando fogo, rapaziada. O CS ranqueado tá extremamente difícil de jogar. Você cai no CS ranqueado e parece que você tá na terceira guerra mundial. Os caras tão camperando, tão dando a vida. Bora, família. Preciso mostrar que eu tô de volta. Vamos lá. Nossa, tem um gemadinho aqui, ó. Gemadinho. O desumilde do Free Fire tá aí, ó. 2020 isso aqui era desumilde, hein? Ô, irmão, você é desumilde. Você tá usando calça jerical amarela, irmão. Tu é desumilde, hein? Ô, me dá uma calça jerical aí, velho. Ô. Dá-lhe a calça jerical pra mim aí, irmão. Senão eu vou te... Dá-lhe a calça jerical aí, ô, Mandrake. Dá-lhe a calça jerical. Nossa, que chato. Eu tô brincando. Eu não vim aqui pra mendigar a skin, não. Eu vim mostrar que o armlock ainda tá em dia. Vambora, Rafaão. Ai, tem dois, tem dois, tem dois, tem dois. Meu Deus. Nossa. Tá muito competitivo, mano. O jogo tá extremamente competitivo. Meu Deus. Ai! O cara me pegou nas costas com uma dozeia de mão. Pelo amor de Deus, me salva. Calma, calma, calma. A sense vai voltar. A sense vai voltar. Só aquela águia do deserto, mano. Só preciso de uma águia do deserto e do meu fiel escudeiro. O gelo cyberback. Quero ver o teu gelo cyberback, Rafaão. Calma, 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 mano. Vamos mostrar que eu tô com a sense de volta, Rafaão. Não pode passar vergonha, Rafaão. Você tem que tá com a sense de volta, Rafaão. Trabalha o armlock, trabalha o single lag, trabalha o knockdown. A gente quer ver se trabalhar o armlock, knockdown, single lag, todas as técnicas do Rafaão. Mano, os caras tão dando a vida mesmo no CS ranqueado, velho. Olha só. Mano, eu vou parar no analógico puro aqui, ó. Ai! Sai fora! Gelo cyberback aí, Rafaão. Gostei de ver. Calma, o gelo do cyberback tem gelo. Que isso? Os caras tão ruxando como se não houvesse amanhã. Os caras tão ruxando como se não houvesse amanhã. Calma aí. Calma aí que o pau vai tourar agora, moleque. A giripoca vai piar, vai. Calma, calma. O mago nunca esqueceu dessas habilidades, tá? O mago tá de volta. Ele é o mago do emulador, não é à toa. Tá bom, dei um capa normal ali, nada demais e já tô me achando. Vou pegar agora uma Thompson. Thompson! Mano, Thompson parece nome de mordomo, não parece? Thompson! Minha água! Bora, Rafão de Thompson, velho. Rafão de Thompson pode trabalhar o armlock pra trabalhar o single leg. Rafão de Thompson. Ele tá com a deserta afiada, hein? Hoje ele tá com a deserta pra jogo. Hoje ele tá com a deserta e é pra jogo, tá? Vambora, Rafão, pra encaixar o armlock. A gente quer ver você pular que nem pique-ibu na goela deles, Rafão. Chacoalha, Rafão! Chacoalha! A gente quer ver você chacoalhar, Rafão. Ai, meu Deus, tem um cara aqui em cima. Ah, não, é do meu time, cara. Eu tô tão sem tempo de jogo que eu tô quase ruxando nos caras do meu próprio time. Calma aí. Calma aí que eu tô chegando, calma aí que eu tô chegando. Mano, deitaram mais um. Cadê os caras, velho? Pô, deixa pra mim, deixa pra mim. Deixa pra mim, cara. Pelo amor de Deus. E largaram o sapato num ali. Que isso, cara? Gelo Cyber Back! Trabalhou legal, mano. Não fiz nada. Não fiz nada. Se vocês puderem deixar o artista trabalhar, a galera quer ver eu jogar. Não vocês. É, o cara tá querendo uma carapina, né? Carapina agora vai tá na... Ai, já sei. M-10-14. Só Sats. Vai ser só Sats. Só Sats na mão do Rafão agora. Agora eu irei mostrar por que Rafão atingiu o nível máximo de gameplay usando uma M-10-14. Tem que fazer aquela cinemática. Calma aí que o pau vai entourar agora, mano. A giripoca vai piar, vai. Que esse cara tá um de alpe já, mano. Bora, pega o loot, pega o loot. Moleque. Ih, peguei dois gelos Cyber Back, mano. É dois gelos Cyber Back e Rafão de volta. Ó a desertinha cantando, ó a desertinha cantando. Ah! Meu Deus do céu. Dei a cara... Ah, quem é isso? Na minha costa aqui, na minha costa... Meu Deus, cara! Eu vou ter que ativar meus poderes numa simples partida de CS ranqueado! Eu vou ter que ativar! A brincadeira acabou. Agora Rafão se encontra em um nível de habilidade irreconhecível pelo ser humano. Ninguém conseguirá entender o que sairá da mira de Rafão. Porque o Arminlock irá cantar. Mano, agora sim. Agora o pau vai torar, moleque. Agora a giripoca vai piar, vai. Vai balançar o pé da... Mano, agora na moral, pode jogar focado, Rafão. Pode jogar focado. Tem um cara aqui, Rafão. Primeiro Arminlock já deu a sapatada. Tá no nível máximo de gameplay. É meu, é meu, é meu. É meu. Rafão trabalhou! Legal, Rafão! Primeiro Arminlock encaixou. Ele soltou o Rathweiler. Ele soltou o Rathweiler. Ele soltou, foi o Rathweiler. Rafão soltou, foi o Rathweiler. Soltou, foi o Rathweiler. Ele soltou, foi o Rathweiler. Que isso? Tem mais um, Rafão. Vambora, garoto. Eu quero ver nesse final. Ele soltou gelo na minha cara pra mim não matar. Isso é fora, rapaz. Ele soltou, foi o Rathweiler. É meu, é meu. Ainda passei o último, tá? Calma. Calma. Eu tô aqui, calma. Eu tô aqui, calma. Rafão tá aqui. Ele tá de volta. E só comecei. Agora, com a habilidade no máximo, o Rafão vai embora, meu amigo. Agora acabou a brincadeira. O porradeiro vai cantar, moleque. Olha lá. Mano, cadê o highlight? Cadê o highlight, Rafão? Primeiro arme lock, Rafão. Cadê o highlight? Ele tomei uma chibatada forte aqui, velho. Nossa senhora, um granadeiro aqui atrás, moleque. Rapaz, o molequinho meteu o granadeiro aqui, velho. Chibateou geral. Tá legal. Tá legal, meu rapaz. Jogar tá legal. É só uma MP5. É só tapa, meu irmão. Joga na mão do Rafão que é só tapa. Mano, eu tô sem gelo cyberback, tô sem nada. Calma, melhor esperar. Esperar que ele vem de bocão na mão do Rafão. Ai, mano. Tinha que ter finalizado o Rafão. Ai, trouxe com aberto o Rafão, meu Deus. Ai, meu Deus. Rafão não beia desse jeito, seu mula. Rafão do Celta, você soltou o freio do Celta e foi embora. Moleque, agora é só uma tiradeira, moleque. Vai ser só o armlock a longa distância de atiradeira. Vambora, a gameplay tá boa. Tá gostosa. Tá gostoso de jogar o Free Fire, hein? Tá gostoso de jogar o tal do Free Fire, hein? Tô sentindo que a Sense tá voltando. Tô sentindo que... Ó a Sense voltando, ó a Sense voltando. Tá voltando a derrubar o rubudo do céu, hein? A Sense do Rafão tá voltando, meu amigo. Ela tá voltando aos poucos. Tem um coquinho ali, ó. Um coquinho, ó. Um coquinho. Ó a Sense do Rafão voltando aí, ó. Ai! Ai! Ativei o meu Ki nível 2 agora. Cês tão vendo até que a minha aura tá mais poderosa. O meu Ki agora tá no nível 2, moleque. Tá elevado. Tá com o Ki elevado, Rafão. O meu Ki agora tá outro patamar, menor. Isso aqui é a Chama do Kappa nível 3. Meu Deus, agora se eu pegar alguém eu mato, moleque. Eu grudo que nem porra de vale nas gula... E eu chacoalho, tá? Eu vou chacoalhar agora, hein? Ah! Me morreu. Agora eu botei aqui. Agora eu botei aqui. Agora foi feio. Até desliga os poderes porque agora eu joguei mal. Tô caindo numa valeta do esgoto aqui. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda aqui. Eu tô no esgoto aqui jogado, velho. Calma aí que a Play tá fluindo. A Play tá fluindo agora. A Play vai fluir agora, moleque. A Play agora vai fluir, moleque. É agora que a Play vai fluir. É agora. Calma. Calma. É agora que a Play vai fluir. É agora que a Gameplay vai sair. Nossa, o capo tá dando 19, cara. Que arma velha. Meu Deus, o capo tá dando 19. Eu não comprei loot direito. Rafa pegou nas costas. Aí é bonito. É o modo Rafa de Vale fora da coleira. Pelo amor de Deus, leva essa, Renatinho. Senão eu vou passar vergonha nacional. Vamos falar que o Rafa não voltou. Vai, Renatinho. Eu vou te passar meus poderes, Renatinho. Pelo amor de Deus. Vai você, Renatinho. Vou te passar meus poderes, Renatinho. Você tá com meus poderes, Renatinho. Os poderes do Rafa não só zica, moleque. Mas tá bom, galera. Estamos aí no Prata 2. Mas eu já senti que a minha sense voltou. A minha sense de 2020, ela voltou. Eu só preciso lapidar e voltar a treinar com mais frequência. Eu vou voltar a fazer live de Free Fire. Eu vou voltar a trazer muito conteúdo pra vocês. E eu prometo. Eu irei retornar a minha sense sagrada. A sense de um jogador que está em outro nível. Tô brincando. Só passei vergonha. Tô querendo me achar aqui.